Olá, que tal? Eu sou Andréa Rodrigues, professora de espanhol e estamos aqui para mais uma resolução de uma questão do Enem 2019. A nossa questão, ela tem como título Adelfos e se trata de um poema bem curto, então mesmo assim eu vou pedir para você pausar o vídeo, fazer aquela releitura para nós irmos ao comando da questão e depois a sua resolução. Vamos lá? O comando da questão, ele traz Nessa estrofe, o poeta e dramaturgo espanhol Manoel Machado reflete a cerca, vamos lá, alternativa A de sua formação identitária plural. Essa é a nossa alternativa correta, por que Andréa? Vamos lá, você tinha que prestar atenção em duas coisas nessa estrofe aí nesse poema, a primeira delas, o texto ele está em primeira pessoa, então quando ele fala de sua formação, de sua informação, o autor aí ele está falando em primeira pessoa, ó, yo soy como las gentes, soy de la raza mora, tengo el alma de nardo del árabe espanhol, então ó, soy, tengo, são verbos que estão conjugados na primeira pessoa, então você já detecta logo isso daí. E o segundo ponto, justamente quando ele fala soy de la raza mora, tengo el alma de nardo del árabe espanhol, você vê aí a mescla, né, a mistura de culturas, então isso nos faz levar a marcar a alternativa A que é a correta. Outra coisa, esse título, adelfos, para quem não sabe, é uma palavra de origem grega que significa irmãos, mas mesmo você na hora lá não conseguido traduzir o título, mesmo assim não iria interferir na resolução da questão, viram aí? Alternativa B, se de repente você marcou outra, da condição nômade de seus antepassados, o problema aqui da B é que ele direciona aos antepassados, e nós, eu não acabei de dizer que o texto está em primeira pessoa, ele não fala dele, da formação dele, então não pode ser a alternativa B porque ele está se referindo só aos antepassados dele, sem ele se incluir aí no meio, certo? Alternativa C, da perda sofrida com o processo de migração. Pronto, nessa estrofe aqui você não tem, não pode, assim, localizar essa perda quanto mais é um processo de migração, não há que não menciona no texto, tá bom? Alternativa D, da dívida do povo espanhol para com o povo árabe. Se de repente você lê o texto bem rápido e aí viu que na última linha ele fala aí del árabe espanhol e aí pensou em marcar a alternativa D, aí cuidado, você não leu direito, tem que ler com mais atenção, o problema aí está no comecinho da dívida do povo espanhol, não menciona essa dívida, tá certo? E a alternativa E, de sua identificação com os elementos da natureza. Aqui qual o problema? Identificação com elementos da natureza, ele não menciona esses elementos aqui, só porque na segunda linha aí ele fala, sou de la raça mora, mi amiga del sol. Pronto, não. Não é só por conta disso não, tá certo? Então aí ele quis colocar elementos da natureza, mas não há no texto. Então a nossa alternativa correta é a alternativa A. Então é isso, eu espero que eu tenha ajudado vocês e hasta la vista! Tchau, tchau!